Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Hoje eu vou falar sobre a história do Oscar na televisão brasileira. Se nos Estados Unidos a primeira transmissão televisionada aconteceu na cerimônia de 1953, aqui no Brasil a gente teve que esperar mais um pouquinho. A primeira vez que o Oscar foi transmitido de alguma maneira aqui na TV brasileira foi em 1970, na TV Tupi. Depois, em 72 e 73, a TV Record, a TV Rio e a Difusora de Porto Alegre se uniram para exibir a cerimônia. Mas foi a partir de 1974 que a Globo começou a exibir o Oscar e tinha participação in loco do repórter Hélio Costa. Já entre 1975 a 1980, quem apresentou a festa foi o Hélio Costa. E em 1980 ele ganhou a companhia do Rubens Evaldfilho comentando sobre os vencedores e os indicados. E o Rubens ficou 10 anos na Globo nessa função. O jornalista Renato Machado assumiu o comando da apresentação do Oscar na Globo durante os anos 80. Mas em 91 ele acabou sendo trocado pela Doris Giesel e também pelo Maurício Kubruzli. Mas o Renato Machado voltou em 92 e 93 até que houve uma grande mudança. Na renovação do contrato com a ABC, a Globo não aceitou uma cláusula do contrato que estabelecia que além do Oscar, a emissora brasileira deveria levar um pacote de 30 filmes e mais uma linha de produtos da emissora norte-americana. A Globo só queria o Oscar, bateu o pé e aí entrou o Silvio Santos, que levou o Oscar para o SBT a partir da edição de 1994. Apesar de um agafe ou outro, o SBT mandou muito bem, fez uma cobertura ampla na sua programação, anúncios de jornais bastante criativos e durante a transmissão também exibiu o tapete vermelho e a cerimônia na íntegra, algo que a Globo não fazia. Porém, o Oscar no SBT não durou muito tempo e a transmissão do Oscar voltou para a Globo em 97, novamente em segundo plano. Porém, na época, a gente já tinha a opção da TV paga com o Telecine exibindo o evento com comentários do José Wilker. Mas o SBT voltou a recuperar os direitos de exibição em 2000 e exibiu a cerimônia até 2004. As apresentações ficaram por conta da Babi Xavier, lembra ela da MTV, e também da Maria Cândido, com comentários do Rubens Evaldi Filho. E então, em 2005, o Oscar sossegou na Globo. O José Wilker comentou durante muito tempo a cerimônia até a morte precoce dele em 2014. Daí, a Globo foi apostando num rodízio de comentaristas. Lázaro Ramos, Miguel Falabella e Adirapaz até que não comprometeram. O problema foi o micão da Gloria Pires com as suas opiniões pra lá de embasadas, só que não. Na maioria desses anos, quem apresentou a festa muito bem, diga-se de passagem, foi a Maria Beltrão, sempre acompanhada do colunista do jornal O Globo e crítico cultural Arthur Chechel. O grande problema do Oscar na Globo é que a festa fica sempre em segundo plano. O ex-diretor de programação da emissora, nos anos 90, o Roberto Busoni, até chegou a explicar, dizendo que o Oscar não rende tanta audiência assim, e o faturamento comercial também não é dos mais altos. Porém, aí entra uma outra questão. Se não rende tanto assim pra Globo, seja do ponto de vista comercial ou de público, talvez só com um prestígio que chama ainda a atenção da festa, por que não ceder os direitos pra que outra emissora na TV aberta possa comprar? Eu acho que o Oscar estaria hoje muito bem colocado, por exemplo, na Band ou na TV Cultura. Seriam opções que talvez, talvez, a gente nunca sabe, mas eu acho que poderiam exibir o Oscar com muita atenção, muito destaque, e também na íntegra, do jeito que a festa merece. Pelo menos a gente tem o I com a sua futilidade toda, mas a gente pode acompanhar o tapete vermelho um pouquinho pra já entrar no clima, e a transmissão na TNT, que permite a gente poder assistir o Oscar na tecla SAP. É isso, os comentários estão aí embaixo. Fique à vontade pra debater comigo nos próximos dias. Se você acha que não, o Oscar não tem que sair da Globo por causa da visibilidade, que também é um fator importante, ou deveria ir pra uma outra emissora, ou deveria sair da TV aberta, fique à vontade e a gente vai debatendo nos próximos dias. A gente se encontra na quarta-feira com uma novidade aqui no canal sobre o cinema amazonense. Sim, cinema amazonense. A gente se encontra. Até lá. Tchau.